Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, fazendo o nosso momento de reflexão e fazendo a nossa prece. E depois nós vamos ter nossa irmã Valéria e, em primeiro lugar, o Austin, nosso irmão Austin, que vai falar sobre passamento. Transição, né, Austin? Você prefere passamento? Passamento. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre querido, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos, no encontro de hoje, apreendermos ao máximo os ensinamentos que nos serão passados, orientados por sua doutrina, Mestre Jesus, com o auxílio dos irmãos do alto, da nossa casa tão querida e amada. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Austin. Boa noite a todos. Mais uma noite aqui. Nos encontramos para estudarmos e desenvolver o nosso conhecimento perante a doutrina espírita e perante a vida, perante o mundo. Eu venho trabalhando na Gênese, estudando a Gênese, na toda primeira sexta-feira do mês. Mas hoje, como é a última participação minha neste ano, então decidi, nós utilizamos hoje o céu e o inferno. E a Gênese a gente recomeça no princípio do ano que vem. E o tema que nós vamos abordar hoje tem muito a ver, o que me chamou a atenção, a questão que chega a dezembro, é Natal e depois Ano Novo. Então, é um novo ano que vai se chegando. Normalmente, quando vem Ano Novo, nós começamos em casa a arrumar as coisas, a ver coisas que não vamos usar, ou que já estão ali no ano inteiro, vamos desfazer, jogar fora, ou se tiver em boas condições, doar para as pessoas. Fazemos afirmações positivas para que no próximo ano aconteça isso, aconteça aquilo, ou que vamos ter uma trajetória, um comportamento diferenciado no próximo ano, ou vamos reforçar o comportamento que neste ano já venhamos tendo, para que no próximo ano seja ainda feito como se fosse um projeto, um projeto a médio e longo prazo. Então, quando existe essa passagem do ano, do ano velho, do ano antigo para o ano novo, nós fazemos nossas afirmações e desejamos, né, compramos roupas novas, né, fazemos pedidos, fazemos várias coisas para que essa passagem seja boa e que o ano repercuta esse sentimento que tem dentro de nós para esse novo ano que se inicia. Então, o passamento aqui no céu e inferno me chamou a atenção, que é interessante esse tema para o nosso conhecimento. E é um conhecimento que a doutrina espírita, em suas várias obras, vem explicitando, vem informando, ilustrando, ora falando sobre a reencarnação, falando sobre a desencarnação, ora no evangelho falando sobre o cuidado do corpo e do espírito, né, então vemos nas obras básicas vários fatores como o perispírito, a questão do fluido espiritual, do perispírito que fica na parte intermediária entre o espírito e o corpo físico. Então, vemos esse desdobramento e cada vez que nós estudamos nas obras básicas, seja no livro A, livro B, C ou D, nós vimos como é coerente os temas, como é coerente o assunto. E como nós olhamos para fora, para a religião, para a ciência, nós vimos vários assuntos, várias situações em que quando abrimos aqui o livro e vemos, várias coisas vêm ao nosso encontro, entendimento, cara, por que é assim? Mas por que não é dessa forma? Então, nós observamos cada vez mais que a nossa fé religiosa, ou seja, a fé religiosa na doutrina espírita, é uma fé que procura o quê? Raciocinar, para entender, para compreender, e compreender cada vez mais e melhor, para que possamos sentir cada vez mais senhores de si. Então, esse termo passamento é muito interessante, primeiro porque nós já passamos por isso, passamos uma, duas, três, tantas vezes possível, e vamos passar de novo por isso, tem pessoas, tem espíritos encarnados que estão passando por essa situação agora, e nós vamos compreender esse processo de passamento, que é o quê? Passamento o quê? É o falecimento, é a morte, é o findar da vida orgânica, e nisso o que acontece? O espírito se desdobra, ele se desprende desse corpo e vai para um outro lugar, para outra situação. Alguns dizem que vai para um umbral, outros dizem que vai para o inferno, outros dizem que acabou, outros dizem isso, aquilo, aquilo, acolá, dizem tudo. Assim como dizem, antigamente diziam que a pessoa está com dor, está doente, é um espírito ruim que entrou no corpo e está causando essa dor. Achavam que era isso, então tinha que tirar o espírito para acabar com a dor. E nós vimos isso nos povos de índios, essa situação, para tirar aquele espírito, aquela dor, aquela extensa compreensão. Então nós temos várias compreensões sobre isso. Mas a doutrina espírita vem mostrar um outro perspectivo, um outro entendimento sobre esse passamento e como ele se dá, em que condições ele vai ser lento, vai ser rápido, vai ser demorado, vai ser sofrido, vai ser prazeroso, vai ser sentido de uma maneira mais durável pelo espírito, esse passamento, como vai ser esse relacionamento, esse desprendimento, que é o desprendimento do nosso espírito, desse corpo. Então vamos aqui nos detalhes de cada capítulo aqui. Isso se encontra na segunda parte do Céu e Inferno, esse tema. A confiança na existência da vida futura não exclui as apreensões pela transição desta vida para outra. Muitas pessoas não temem propriamente a morte. O que teme é o momento da transição. Sofremos ou não ao fazer essa passagem? É isso o que as inquieta e com tanto mais razão quanto ninguém pode escapar a esse momento. Podemos deixar de fazer qualquer outra viagem, mas quanto a esta, tantos ricos como os pobres terão de fazê-la e se ela for dolorosa, nem a posição, nem a fortuna poderiam suvisar a sua amargura. Então vemos que todos nós vamos fazer, vamos participar desse momento, vamos fazer esse passamento. E esse passamento vai depender muito do que? Do nossa compreensão, do nosso entendimento, da forma como nós utilizamos a nossa perspectiva de ver o mundo, de sentir o mundo e de agir no mundo. Ao ver a tranquilidade de algumas mortes e as terríveis convulsões da agonia em outras, já podemos perceber que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos esclarecer a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos relatará as sensações desse instante supremo? Sobre isso, a ciência e a religião se calam. E se calam. A religião, porque muitas religiões dizem que morreu, ficando no estado, parado, esperando alguma coisa acontecer, a um juiz, alguma situação. Outros dizem que morreu, acabou. Mas o nosso entendimento, diante da doutrina espírita, mas também diante da ciência, das experimentações que temos e que sentimos, pelos estudos que temos aqui na Casa Espírita e pelos eventos que nós ouvimos, nós vimos que não morreu, não acabou. Que morreu, alguma coisa continua. Porque seria um desperdício. Nós vivemos uma vida de 60, de 20, 30 anos e acabar. Isso eu aprendi muitas coisas, desenvolvi várias coisas. Principalmente desenvolvi a amizade, o amor, a capacidade de entender alguma coisa e tentar disseminar, passar isso para as outras pessoas, para que elas possam viver melhor, ter uma melhor compreensão da vida, das suas aflições, dos seus sentimentos. Mas com a findar da vida orgânica, acabou. Que desperdício. E como explicar essa transição? Como esse processo que saiu da vida física, da nossa relação física, para a vida espiritual? De onde, pela informação da doutrina espírita e pelos nossos conhecimentos mais íntimos também, sabemos que é de lá que nós viemos, para ter aqui em relação com esse mundo físico, através desses corpos que nós utilizamos. Mas por que se calam? Ou seja, calam as religiões e a ciência. Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito com a matéria. Uma para limiar da vida espiritual, a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Somente ele pode revelar como se opera a transição, seja em virtude das noções positivas que oferecem sobre a natureza da alma, seja com as informações dadas pelos que deixaram a vida. O conhecimento do elemento fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. E esse conhecimento fluídico é o tema que nós já abordamos aqui em várias vezes, que é o perispírito, ao qual faz a intermediação e a ligação da alma com esse corpo, célula por célula, todas as partes do nosso corpo está ligado, transmitindo o quê? A nossa vontade e nós recebemos estímulos, em contrapartida, dando movimento ao nosso organismo, ao nosso corpo, sentindo prazeres, sentindo dores, sentindo tudo e que o contato temos. Então, vemos essa relação íntima com a matéria. E é tão íntima, o perispírito é tão íntimo, agrega tão em cada parte da célula do nosso organismo, que parece que nós somos o corpo. E lá atrás, pela nossa ignorância, nós achávamos que realmente nós somos o corpo. Se acabou o corpo, a alma acaba, termina, finda. Porque é tão íntimo esse laço, é tão agregado que é, e a satisfação, os prazeres de beber uma água, de caminhar, de pular, de fazer alguma atividade, e é tão prazerosa, tanto para o corpo, mas como para a alma, olha só, é tão íntimo que é. E essa intimidade tem que ser analisada, tem que ser pensada, para não tomarmos uma coisa pela outra. A matéria inerte é insensível, este é um fato positivo. Sua alma experimenta as sensações de prazer e dor. Durante a vida, qualquer desagregação da matéria repercute na alma, através de uma impressão, mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre, e não o corpo, pois este é apenas o instrumento da dor, e a alma é o paciente. Após a morte, estando o corpo separado da alma, pode ser livremente mutilado, que nada sente. A alma, estando isolada do corpo, não é atingida por nenhum efeito da destruição deste. Ela tem as suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível. Então, observamos aí, né, o que acontece? Quando há um desprendimento total do espírito, do corpo, pode-se fazer qualquer procedimento, qualquer intervenção no corpo, que não afetará a alma no sentido dela sentir dor, pois está fazendo alguma intervenção no dedo, fazer algum corte em alguma parte do corpo, não, quando está desprendida totalmente. Não irá sentir nada, porque a dor é o espírito que sente. A dor que está repercutindo, é um efeito, e o espírito é que sente. Mas, quando está desagregado a relação, o enlace dele para com o corpo, ele não sentirá mais, não terá mais esse sentido. O perispírito é o envoltório físico da alma, da qual não se separa nem antes, nem depois da morte, e com a qual se pode dizer que forma um todo. Porque não se pode conceber um sem a outra. Durante a vida, o fluido perispiritual impregna todo o corpo, servindo de veículo das sensações físicas para a alma. É também, por isso, intermediário que a alma age sobre o corpo e dirige seus movimentos. É interessante saber que o perispírito, ele está conjuntamente ligado intimamente com a alma antes da encarnação e depois da desencarnação. Ou seja, o perispírito está semelho com o corpo. E como ele assume uma propriedade muito parecida, bem parecida, simila ao corpo físico, quando desencarnamos, quando não temos o conhecimento, nós achamos que estamos ainda o quê? Vivos, encarnados ainda, tendo relação com a matéria. Porque a presença, o corpo, as inspeções, são muito similares. Parece que ainda está encarnado. E isso causa um certo confusão, um certo descontrole. Quando se não tem o conhecimento desse terceiro elemento do qual utilizamos, o perispírito. E parece como se fosse mesmo, como se fosse um, que a gente vê muito em filme, desenho, é o fantasminha, para estar com um lençol no corpo e flutuando. Mas, na verdade, não é um lençol no corpo, não é flutuando. É um corpo. É o corpo que tinha. É aquele corpo que tinha, seja no sexo masculino ou feminino, que tinha. houve o desenlace, houve a desencarnação, houve esse passamento e continuo tendo aquele corpo. Então, se sente ainda como se fosse, olha, eu estou ainda vivo, eu estou vivo. Não, eu estou aqui. Como eu me sinto? Eu estou sentindo. Eu sinto meus braços, eu sinto minhas mãos. E, muitas vezes, sente até a aflição, aquilo que levou ao falecimento, levou ao desenlace, ou, às vezes, alguma doença crônica, algum fator que, na sua vida, veio caminhando e ainda sente aquilo, vive sentindo aquilo, como se tivesse ainda agregado ao corpo. Um exemplo, como se tivesse uma enxaqueca e continua com a enxaqueca, mas só que a enxaqueca estava localizada naquele corpo, que produzia aquelas sensações devido ao comprometimento, devido às atitudes ou ações ou o material genético que lhe serviu para o seu nascimento, mas, ao desenlaçar, continua sentindo ainda aquelas situações, como se tivesse com a enxaqueca, mas não está. Mas é tão ligado, tão intimamente ligado àquilo, que parece, aí, parece que está vivo, parece que ainda vive no mundo material. Quando eu falo vivo, é no sentido vivo no mundo material nosso, que o espírito continua vivo, só na dimensão espiritual. Quatro. A extinção da vida orgânica produz a separação da alma e do corpo pelo rompimento da ligação fluídica, mas essa separação nunca se verifica de maneira brusca. O fluído perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de maneira que a separação só se completa quando não resta mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está na razão da quantidade de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, determinando a maior ou menor dificuldade ou lentidão da separação. Não se deve, pois, querer dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diversas circunstâncias que vamos examinar. Então, vemos que, nesse processo do passamento, o que vai lidar a questão de ser rápido esse passamento ou ser mais lento é a agregação que está o perispírito com o corpo, esse entrelaçamento. Claro, e esse entrelaçamento do perispírito com o corpo está na ligação do espírito para com o corpo, para com a vida e para com as sensações que tinha enquanto estava com esse corpo. Então, esse movimento, essa relação do espírito com o corpo numa existência é o que vai fazer com que seja algo lento que dure momentos ou algo que dure dias, semanas, anos e passe por um processo mais extenso, mais extenuado. Então, essa relação. Coloquemos, primeiramente, em princípio, os quatro casos seguintes que podemos encarar como as situações extremas entre as quais existe uma infinidade de variações. Primeiro, uma dessas quatro. Se no momento da extinção da vida orgânica ou desprendimento do perispírito já se tiver completado, ou seja, completamente, a alma não sentirá absolutamente nada. ou seja, se existir um desencarno por uma situação forte, o que vai acontecer? Se existir um desenlace completo, ou seja, o perispírito se desagregar rapidamente do corpo físico, automaticamente, esse passamento será muito rápido. Por quê? Porque não terá todas as impressões dolorosas e de sofrimento na relação com o corpo físico que se segue. Já o contrário aqui no ponto dois, vamos ver, se nesse momento a união dos dois elementos ainda estiver em toda a sua força, se verificará uma espécie de ruptura. E essa ruptura nós vemos muito quando acontece, no exemplo, um acidente de trânsito. Quando um jovem está num acidente de trânsito com todo o vigor da vida, por uma insensatez ou por um descuido, o que acontece? Há uma ruptura e há o quê? O desencarne. Isso é de forma abrupta. E essa forma abrupta vai causar o quê? Um passamento mais lento, mais demorado. Por essa relação, já quando vemos uma pessoa que vem por um processo de uma doença e vai se enfraquecendo todos os órgãos, sua vitalidade, vai se enfraquecendo, o passamento já é diferente nessa ruptura. Já é uma outra situação. Vamos aqui continuar que vai nos esclarecer mais ainda. Terceiro, se a união já estiver enfraquecida, a separação será fácil e se dará sem choque. Então, é menos dolorosa esse processo de passamento. Nós estamos falando de passamento, esse processo, o processo físico, o processo fluídico, ou seja, o processo quando nós deixamos, estamos encarnados, deixamos, por uma situação de ter uma relação com esse corpo físico. E quando deixamos de ter essa relação com o corpo físico, o laço fluídico que nos une, ele é rompido e automaticamente nós estamos mais com um pé no mundo espiritual do que no mundo aqui, físico, encarnado. Então, esse processo que tem várias partes, ele vai se extenuando. Nós estamos tratando ainda a esse nível, da nossa relação física com o corpo. Vamos lá. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte decorre do estado de aderência do perispírito ao corpo e que tudo o que possa facilitar a diminuição desse estado e acelerar a separação torna a passagem menos penosa. Enfim, o que o desprendimento significa sem nenhuma dificuldade? A alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. na passagem da vida corpórea para a vida espiritual ocorre ainda outro fenômeno de capital importância, o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza pelo menos em parte as suas sensações. Ela fica, por assim dizer, em estado cataléptico, de maneira que quase nunca tem consciência do seu derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca porque há um caso em que ela pode ter consciência desse último instante como logo veremos. Então, vamos começar agora a adentrar em uma outra situação nesse processo de passamento. Primeiro, houve essa ruptura, essa passagem e essa ligação que vai se desfazer do perispírito com o corpo físico. Agora, já começa o processo de perturbação. Na medida que vai se desagregando a nossa ligação com o corpo, automaticamente vai começando um processo de perturbação. Esse processo de perturbação é o sentido dele, o conceito dele, é o sentido assim, que nós entramos numa fase como se tivesse uma sonolência e que não fiquemos conscientes das situações que estão acontecendo, do que aconteceu. E vamos perdendo, como se fossem perdendo um pouco o sentido do que está acontecendo, como se fosse um sono breve e vamos passando para uma outra fase, uma outra circunstância. E essa perturbação vai ser em relação a essa nossa ligação que a gente tinha, as relações que a gente tinha na vida com o corpo e o que a gente fazia com esse corpo nas nossas situações na vida. E com as situações na vida, nós vamos ver mais à frente o papel dessa relação. A perturbação, pois, pode ser considerada como um fator normal no momento da morte. Sua duração é indeterminada, pois ela varia de algumas horas para alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma se sente na situação de um homem que acorda de um sono profundo. Suas ideias são confusas, vagas e incertas. A sua visão é como se ela estivesse no nevoeiro. Pouco a pouco a visão vai se esclarecendo. A memória se reaviva, mas isso de acordo com as situações individuais. Para uns, esse despertar é calmo e proporciona uma sensação deliciosa, mas para outros é bem diferente, cheio de terror, angústia, semelhante a horrível pesadelo. E isso nós temos constatação nas regras mediúnicas, em que as casas espíritas se fazem a sua utilização prática. Ou seja, espíritos que tiveram a sua desencarnação e meses, tempos depois, começam a se dar conta, começam a se despertar, começa esse processo de perturbação a se amenizar e despertam o que aconteceu. por que eu estou aqui? Por que eu estou lá e eu falo, procuro falar com o meu filho, com a minha filha, com não sei o que, com isso, assim, e ele me responde, por que eu estou fazendo aqui? Começa esse outro processo, esse processo de perturbação, mais o processo de ele começar a se entender o fator que está acontecendo. porque ele já se encontra na outra dimensão e já se encontra no mundo espiritual, mas ainda com os referenciais, com as situações da última encarnação que ele tinha, ao qual ele estava ali, habitando, tendo sua vida social, sua vida familiar, a sua realização com o corpo físico ao qual ele utilizava, em sua caminhada, na sua jornada. Então, começa todo esse desdobramento. O momento do derradeiro suspiro não é, pois, o mais penoso, porque, em geral, a alma não chega a percebê-lo, mas antes, ela sofre os efeitos da desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e, depois, as angústias da perturbação. Aprecemos-nos a esclarecer que essa situação não é generalizada, ou seja, não é para todos, nem todos passam por esse processo, né, desagregação da matéria, de ver ali o seu corpo, de ver toda aquela situação do ato que levou ao desencarne, nem todos. Isso é bom, nós entendemos, nem todos, e nós vamos ver mais à frente, por quê? Nem todos. E nem todos, também, por mais grave, aos nossos olhos, encarnados, vemos uma situação, um exemplo, um acidente, uma coisa tão, assim, indescritível, sentimos de ver como se fosse uma tragédia, muitas vezes, aquele espírito não está passando por aquele sofrimento ao qual os nossos olhos estão vendo, e nós vamos ver por que nos passam, e já outros estão passando por todo aquele sofrimento. Vamos lá, a intensidade e a duração do sofrimento, aprecemos-nos a esclarecer que essa situação não é generalizada, a intensidade e a duração de sofrimento, como dissemos, estão na razão da afinidade existente entre o corpo e o perispírito, quanto maior for essa afinidade, mais demorados e penosos serão os esforços do espírito para se libertar, mas há casos em que a união é tão fraca que a libertação se realiza naturalmente, sem dificuldades, o espírito se separa do corpo como um fruto maduro que cai do ramo, é o caso das mortes tranquilas que levam a um despertar pacífico. e essa ligação, esse despertar pacífico é da relação com o corpo, quando a gente fala uma relação com o corpo porque muitas vezes nós sentimos muita os prazeres da vida, os desejos da vida, as coisas que temos contato, que vem um contato, que vem dos estímulos físicos que demos, nós damos um supervalor a isso e esse valor é supervalorizado porque nós sentimos isso, nós sentimos que o corpo é tudo e que o espírito é alma, é nada ou quase nada, ou é algo a ser curtido, vou curtir agora, vou aproveitar agora, a vida é única, esse é o meu momento, então essa intensidade, como se esse fosse o único que nós utilizamos, nós descarregamos toda essa relação com ele e isso, o que? nos prejudica no processo do desenlace, que ou seja, a ruptura, o desenlace, a desagregação, o desprendimento do perispírito com o corpo fica demorado, fica lento nessa proporção. O estado moral da alma é a causa principal que determina a maior ou a menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito decorre do apego do espírito à matéria, chega ao máximo no homem que concentra todas as suas preocupações na vida e nos prazeres materiais que ela oferece. É quase nula naquele cuja alma purifica-se, identifica por antecipação com a vida espiritual. Como a lentidão e a dificuldade da separação resultam do grau de depuração e desmaterialização da alma, depende de cada um tomar mais fácil, tornar mais fácil ou mais penoso, agradável ou doloroso o momento de sua passagem. Assim, posta a questão, ao mesmo tempo no plano teórico e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no derradeiro momento. Quando eu falo aqui sobre a vida numa visão espiritual viver, mas tem uma visão espiritual, é vivermos e sabermos que com o falecer orgânico nós continuaremos a existir, nós, espíritos, continuaremos existindo, nós continuaremos seguindo uma trajetória e também acreditar que esse mundo espiritual, que a gente pensa assim, é um mundo espiritual é um paraíso, não é questão de paraíso, lá não se faz nada, não se desenvolve, não, não se desenvolve, faz muita coisa e faz muita coisa e que aqui é realizada, é posta em prática. Com muitas coisas que existem, que nós utilizamos, foi pensada, foi idealizada, foi planejada lá. Ao encarnarmos através do nosso estudo, do nosso esforço, nós desenvolvemos e criamos aquilo. E muitas vezes a gente chama que essa pessoa é um gênio, caramba, ele criou essa coisa do nada, como ele criou isso? Ora, ele pensou, idealizou, em algum momento ele já havia já pensado naquilo e criou, desenvolveu, só que precisava o quê? Encarnar, estudar, desenvolver a sua capacidade de analisar, saber utilizar as ferramentas certas para poder produzir aquela invenção, aquele experimento. então, então, quando fala essa visão espiritual, não é que lá é tudo beleza, tudo zen, não, não é zen, não é zen, é ativo, é movimentado, é vivo, é um mundo espiritual vivo, e nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão, para que não ficamos no processo do passamento perdidos, o que está acontecendo? Eu estou encarnado, desencarnado, caramba, acabou tudo, eu não vou ter mais relação com os meus entes queridos, não vou ver mais aquelas pessoas, não, vai ver sim, mas para ver, assim como que na vida para que enxergar soluções, nós precisamos estar equilibrados, nós precisamos estar tranquilos, precisamos estar focados, porque senão os nossos sentimentos, as nossas emoções, vai causar um, vai turvar os nossos olhos, vai misturar os nossos sentimentos e nós vamos passar de ser percebidos dessas pessoas, desses sentimentos que nós temos e que queremos rever, queremos ver, queremos ter o contato, queremos ter notícias, queremos fazer parte disso, mesmo não tendo contato, olho a olho, podendo falar, falar, mas o sentimento está falando, assim como nós acreditamos e fazemos e oramos, pedimos prece, automaticamente nós sabemos o processo funcional da prece, a energia que ela agrega e que ela induz, conduz ao ponto, ao foco ao qual nós pensamos, continuando, na morte natural, o que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou pela doença, o desprendimento se opera gradualmente, no homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se desprenderam da atração das coisas terrenas, o desprendimento quase que se completa antes da morte real, o corpo vive ainda a vida orgânica, mas a alma já penetrou na vida espiritual e somente a ligam ao corpo liames, tão frágeis que se rompem sem dificuldades com a última pancada do coração, nós vemos muito isso quando nós temos lá nossa vovozinha, nossa tia já antiga, debiletada, doente, com seu corpinho já fragilizado, e a gente chega a conversa, está falando mais o nome daqueles que ela conheceu lá atrás e às vezes até confunde a gente com uma pessoa que já partiu, que já desencarnou, ou outra pessoa do que, provavelmente com a gente que ela já está mais para lá do que para cá, a gente está falando mais para lá do que para cá, ela está tendo mais contato com isso porque o desprendimento está fácil, então está um liame fininho com aquele corpinho, com aquela situação, nessa situação, o espírito já pode haver recobrado a lucidez e testemunhar conscientemente a extinção da vida no seu próprio corpo, do qual se sente feliz por se livrar, para ele quase não existe perturbação, este não é mais do que um momento de sono tranquilo, do qual ele acorda com uma indizível sensação de felicidade e de esperança, no homem material e sensual que vive mais para o corpo do que para as coisas espirituais, para quem a vida espiritual nada era que nem mesmo admita em pensamento, tudo contribui para estreitar os laços que ligam a alma à matéria, pois nada contribui para os relaxar durante a vida, a aproximação da morte ou desprendimento se opera também de maneira gradual, mas através de contínuos esforços, as convulsões da agonia revelam a luta que o espírito sustenta, tentando às vezes romper os laços que o seguram e de outras vezes apegando-se ao corpo do qual uma força irresistível ou vai arrancando com violência mais parte a parte, por que? não tendo a compreensão de um mundo espiritual, de uma vida além dessa vida física que temos, automaticamente vai se agarrar o que? Vai se agarrar o que ele conhece, nós vamos nos agarrar ao que nós conhecemos, ao que nós vemos tendo contato em anos e que nos dá algum sentido, alguma satisfação, automaticamente nós ficamos agarrados ao corpo e esse agarrado ao corpo repercute o que? Nessa ligação do perispírito com o corpo e automaticamente esse passamento se torna lento, doloroso, sofrido porque nós continuamos agarrados, atrelados ao corpo físico, a esse corpo físico e isso vai nos prejudicando, vai nos tornando o que? Um momento parado, quando estivesse no vácuo e causando indecisão o que está acontecendo e continua ali o corpo, é esse o corpo, não, esse o corpo tem que durar, mas nós sabemos que o corpo não dura para sempre, dura 10, 20, 30, 40, 50, 100, para uns duram 1 ano, para outros duram 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas ficamos ali presos, 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 aqui no corpo, o espírito se apega tanto mais a vida material quanto nada vê além dela, sente que ela lhe escapa e quer retê-la, ao invés de se entregar às forças que o arrastam, resiste com todas as suas energias, essa luta pode se prolongar por dias, semanas e meses, não há dúvida, nesse momento, o espírito não goza de toda a sua lucidez, a perturbação já terá começado bem antes da morte, mas nem por isso é menor o seu sofrimento, e o estado de vacuidade mental em que se encontra, a incerteza quanto ao que lhe acontecerá, depois aumenta as suas angústias, a morte chega e nada se acabou, pois a perturbação continua, ele sente que está vivo, mas não sabe se essa vida é a material ou é a espiritual, luta, ainda até que as últimas ligações do perispírito com o corpo sejam rompidas, a morte pôs termo a moléstia que ele sofria, mas não sustou as suas consequências, de maneira que enquanto existirem pontos de contato, entre o corpo e o perispírito, o espírito é atingido por essas consequências e sofre com elas, bem diferente a situação do espírito que já se desmaterializou, mesmo no caso das doenças mais cruéis, as ligações fluídicas com o corpo tendo-se enfraquecido, rompe-se sem nenhuma dificuldade, e além disso, a sua confiança no futuro que ele já entrever mentalmente é às vezes o mesmo de maneira real ou levar a encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova, daí a tranquilidade moral e a resignação que suavizam os seus sofrimentos. Após a morte, tendo as ligações sido rompidas de maneira instantânea, ele não sente nenhuma reação dolorosa, pelo contrário, ao despertar, sente-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não estar mais sofrendo. Então, vemos aí dois tipos de relação e de comportamento com a vida, com o corpo e com as coisas. Um penoso, cravado ali nas coisas materiais, nos valores materiais, e o outro já com entendimento, com conhecimento e com uma visão espiritual que lhe dá tranquilidade, que não impede de viver a vida material, que não lhe estagna num ponto de ficar parado, estático, orando, rezando, sem utilizar o corpo para poder fazer as coisas que precisam ser feitas para poder entender a literatura e desenvolver a sua capacidade mental, tanto a inteligência, a capacidade moral. Então, vê duas situações diferentes e essas duas situações diferentes nos mostram que a cada um de nós o desencarno vai ser diferente, vai ter uma forma diferente. Assim como nós ingerimos um medicamento, ele vai ter uma reação diferente no nosso organismo e às vezes vai ter uma reação colateral em nosso organismo, mas é de cada um, é cada um saber, mas sabemos que para que haja um desenlace, um passamento menos doloroso, mas mais do que menos doloroso, que também nós estamos aqui para pensar que eu vou fazer assim, vou ter uma visão espiritual para que quando houver essa passagem, quando eu desencarnar, seja tranquilo, seja bom, seja menos doloroso. Não, nós queremos desencarnar menos doloroso, mas conhecendo, sabendo o que está acontecendo, saber desse fenômeno, conhecer esse fenômeno, não só para nós, ao chegar a esse momento, mas para aqueles que nós amamos, que gostamos, ou para aqueles que estão passando por uma situação difícil agora, com o seu corpo físico, por alguma decisão, por alguma medida, ou por uma situação que lhe veio, que nós possamos passar esse entendimento, essa compreensão, para que se não possa evitar a dor, mas que possa amenizar, mas que possa dar essa dor, existe uma solução, essa dor, existe uma compreensão, o porquê ela existe, a dor, que está a acontecer, não é a causa, é o efeito, e é o efeito de um comportamento, de uma atitude, uma atitude do espírito, o que desencadeou todo um processo, de sofrimento, de angústia, na morte violenta, as condições não são sempre as mesmas, nenhuma desagregação parcial, tendo podido levar a uma separação antecipada entre o corpo e o perispírito, a vida orgânica é subitamente sustada, ainda na plenitude da sua força, o desprendimento do perispírito só começa depois da morte, nesse caso, como nos outros, não pode realizar-se instantaneamente, o espírito, colhido de surpresa, sente-se como aturdido, mas ao perceber que pensa ainda, acredita-se vivo, essa ilusão dura até que ele possa tomar conhecimento de sua nova situação, esse estado intermediário entre a vida corpórea e a vida espiritual é um dos mais interessantes como objeto de estudo, pois apresenta a singular situação de um espírito que toma o seu corpo fluídico pelo seu corpo material, experimentando todas as sensações da vida orgânica, apresenta-se uma variedade de nuances que dependem do caráter, dos conhecimentos e do grau do desenvolvimento moral do espírito, é de curta duração para aqueles que a alma mais pura, para aqueles de alma mais pura, porque neste sempre há um desprendimento antecipado que a morte, mesmo a mais inesperada, vem apenas completar, para outros pode prolongar-se durante anos, este estado é também muito frequente nos casos de morte ordinária, mas para alguns nada tem de penoso, dependendo das qualidades do espírito, enquanto para outros representa uma situação terrível, é sobretudo nos casos de suicídios que essa situação se faz penosa, o corpo continuando ligado ao perispírito por todas as suas fibras, faz que repercutam na alma todas as suas convulsões, produzindo-lhes sofrimentos atrozes, e o nosso entendimento realmente leva a isso, que quando um espírito encarnado pratica o suicídio, ele está querendo uma fuga, ele está querendo sair de alguma situação, ele quer terminar, ele quer fechar alguma situação, achando que morreu, acabou, se sua vida orgânica acabou, e nós sabemos que não acabou, ela continua, ela continua e continua, ou seja, vida depois da vida, automaticamente a sua ligação do seu perispírito com aquele corpo está intensa, está intimamente ligada, então se torna algo penoso, algo que dura, muito duradouro, a situação do espírito no momento da morte pode se resumir assim, o espírito sofre tanto mais, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito, a presteza do desprendimento depende do grau de desenvolvimento moral do espírito, para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é apenas um sono passageiro, sem nenhum sofrimento, e o seu despertar é cheio de suavidade, para que a gente se esforce pela própria purificação, reprimindo as más tendências e vencendo as paixões, é necessário conhecer as vantagens do futuro, para se identificar com a vida futura, desejando-a, preferindo-a à vida terrena, não basta acreditar que ela existe, mas é preciso compreendê-la, e para tudo isso é necessário apresentá-la sobre um aspecto satisfatório para a razão, de pleno acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus, de todas as doutrinas filosóficas, o espiritismo é a que exerce a respeito a mais poderosa influência graças a fé inabalável que proporcionam, o espírita sério não se contenta em crer, ele crê porque compreende e só pode compreender recorrendo ao raciocínio, a vida futura é então uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos, ele a vê e a toca, por assim dizer, a todos os instantes, a dúvida não pode penetrar a sua mente, a vida corpórea demasiada, limitada, se apaga para ele ante a vida espiritual que se apresenta como a verdadeira vida, essa razão da pouca importância que dá aos incidentes do caminho e de enfrentar com resignação todas as vicissitudes, compreendendo as suas causas e a sua utilidade, as relações diretas que mantêm com o mundo invisível elevando-lhe a alma, as ligações fluídicas que o ligam a matéria se enfraquecem e é assim que vai se operando o desligamento parcial que facilita a sua passagem desta vida para a outra, a perturbação que é inseparável da transição torna-se de curta duração porque tão pronto atravessou a fronteira logo se reconhece, nada lhe é estranho e ele compreende a sua nova situação, mas interessante observarmos, o espiritismo não é certamente indispensável para chegar a esse resultado, nem tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pelas disposições que dá ao espírito, fazendo compreender a necessidade de melhorar-se, além disso, dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento, a lei na hora da partida e os meios de abreviar o tempo de perturbação através da prece e da evocação. Por meio da prece sincera, que é uma forma de magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perspiritual, por uma evocação dirigida com conhecimento e prudência através da palavra de benevolência e encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra e consegue-se ajudá-lo a compreender mais rapidamente o que se passa. Se for um espírito sofredor, provoca-se o arrependimento que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Então, observamos, a doutrina espírita não é única, não é pelo caminho que nós iremos entender isso, mas pelo caminho do nosso coração, do nosso entendimento e da compreensão que temos que ter. Temos que pensar, morreu, acabou, não acabou, acabou aquele corpo, que vai se reciclar, vai se tornar outra matéria, um adubo, alguma coisa, mas a alma que habitava, a alma que estudou, que fez amizade, que teve relacionamentos, que sentiu amor, sentiu prazer, fez amizade em vários locais, tanto no seu núcleo familiar, como fora do seu núcleo familiar, isso não se perdeu, isso continua vivo, continua natente com a alma ainda. Então, vemos esse entendimento, essa compreensão, uma compreensão em que outras religiões irão ter, irão perceber isso, e irão disseminar esse entendimento, essa compreensão, para que não venhamos a ter esse entendimento de que morreu, acabou, morreu, vai pra aqui, vai pra ali, pronto, ou então morreu, fica esperando, não, não tem nada de ficar esperando, cada um de acordo com a forma como viveu, e a sua forma de ligação com o corpo, cada um vai ter o seu momento, o seu tempo, e vai ser esse passamento feito, nas suas realizações. Então, observamos também no final aqui, a prece, esse sentimento, que nós nos colocamos, nos dispomos a endereçar a alguém, ou às vezes a nós mesmo, como tem energia, como se provoca, ajuda, consola, ampara, e fortifica. Então, observamos, mais uma vez, como nós temos muita energia, muita capacidade, desenvolver a nossa energia, através do conhecimento, através de uma fé, que procura racionalizar, mas não racionalizar como uma forma de maquinal, mas uma forma de racionalizar, entender todo o processo da criação, e esse processo da criação, nós fazemos parte dele, nós entendemos ele, nós concebemos esse processo da criação, estamos estudando para entender cada vez mais, para que usar isso, e nós mesmo, usar agora, antes de chegar o ano novo, e quando chegar o ano novo, e durante todo o ano. Então, que possamos fazer um passamento, de 2011, para 2012, boas festas para todos, e um feliz ano novo. Vamos passar para a Valéria, esses minutos que faltam, e ela vai dar continuidade, já agora com o livro dos espíritos, que é a separação da alma e do corpo, não é Valéria? Vou ler uma questão aqui. Boa noite a todos, e o Washington estava falando, é de fundamental, mas é fundamental, esse entendimento, que a gente tem que ter, de por que nós estamos aqui, e o que acontece conosco, depois que nós deixamos o corpo físico. Porque esse entendimento, vai nortear a nossa vida, é realmente um norte, que nós temos. Porque entender, que a nossa vida continua, que nós estamos na matéria, nós não somos a matéria, é fundamental para nós, porque nós vamos compreender, que tudo, tudo, absolutamente tudo, que nós passamos aqui, tem um objetivo, não um objetivo voltado para a matéria, não, mas um objetivo espiritual, nós somos seres espirituais, nós não somos daqui, nós vamos deixar o corpo, vamos deixar a matéria, vamos deixar todos esses interesses, que às vezes a gente tem, de querer ter, de querer ter, nós estamos aí, chegando na época do Natal, tantas pessoas, vão se endividar, até a raiz dos cabelos, porque tem que comprar presente para um, comprar presente para outro, comprar isso para o outro, compram coisas desnecessárias, e as coisas que a gente realmente precisa valorizar, são deixadas de lado, são deixadas para segundo plano, então entender isso aqui é fundamental, porque a gente vai viver na matéria, a gente vai estar aqui habitando um corpo, vai trabalhar, vai trabalhar pelo nosso bem-estar, não é crime nenhum a gente querer trabalhar, ter uma vida digna, ter um carro, poder passear, não, isso não é crime, nenhum, não é e nunca foi, nunca será, mas nós temos que entender, o nosso objetivo maior, em estarmos aqui, e entender a vida futura, é fundamental, porque a gente sabe, porque a gente está aqui, passando pelas nossas dificuldades, passando pelas aflições, passando por tudo isso, que nós estamos submetidos, nós vamos aí completar um ano, em janeiro, dessa tragédia que abalou a todos nós, e muitos irmãos, é muito importante a gente entender isso, porque muitos encarnados, e também desencarnados, que passaram por isso, sofrem muito até hoje, porque não compreendem, os encarnados, os entes queridos que aqui ficaram, sentem saudade, sentem falta, mas muitos estão, de uma forma, sem parar realmente para pensar, estão muito revoltados, não trabalham a resignação, não querem aceitar o que aconteceu, muitos dos nossos queridos irmãos desencarnados, que pereceram, que seus corpos ali pereceram, continuam ainda envolvidos, nessas áreas de desabamento, de soterramento, precisando desse auxílio, precisando das nossas preces, porque para nós, vai se completar um ano, mas para eles, é como se tivesse acabado de acontecer, porque eles ainda estão muito ligados ali, principalmente, como a gente viu aqui, porque foi uma morte violenta, uma morte que eles não esperavam, eles um dia estavam ali, nas suas casas, nos lugares onde eles viviam há anos, e de repente, eles não estavam mais, então, isso realmente é necessário, a gente encarnado compreender, os desencarnados também, e a gente pode auxiliar, e muito, mas e muito, a gente nem imagina quanto, fazendo prece por eles, por todos esses que desencarnam todos os dias, pelos suicidas, como nós vimos ali, que sofrem muito, nós estamos, estamos tendo na nossa cidade, muitos casos de suicídio, decorrentes, desses flagelos aí, que nos atingiram, por quê? Exatamente por isso, por essa falta de compreensão, de que nós não somos daqui, pereceram sim os corpos, mas os espíritos desses nossos irmãos, vão continuar no trabalho, no desenvolvimento, no plano espiritual, precisamos realmente reformar, essa ideia de que morreu, acabou, porque isso gera o egoísmo, isso gera o materialismo, nessa época, então, a gente vê, compras e compras, as pessoas querem presentear, e às vezes, o que mais a gente pode fazer, para uma pessoa que está perto de nós, o maior presente, que a gente pode dar para aquela pessoa, é um sorriso, é um amor, é o perdão, isso a gente não consegue fazer, muitas vezes, naquele, no doar, no dar ali materialmente, é muito mais fácil, do que a gente trabalhar, outros valores, então, é importante, em vez de a gente ficar preocupado, com o que vai presentear o outro, se preocupa, se você realmente está sendo uma boa pessoa, para aquele seu ente querido, se você realmente está se esforçando, em perdoar, em amar o seu inimigo, é isso que interessa, Natal, não é para a gente comemorar, uma convenção apenas, o dia 25 de dezembro, é apenas uma convenção, o Natal é bom, se vende muito, o que interessa, se vende muito, se o que Jesus ensinou, a gente passa o resto do ano sem praticar, a gente não se esforça o suficiente, não interessa, o que ele mais quer de nós, é isso, é o nosso esforço, é o nosso empenho, em sermos pessoas melhores, isso é o maior presente, que a gente pode dar, para qualquer, para nós mesmos, e para os que convivem conosco, então é bom, é fundamental a gente entender isso, e aqui na questão 165, Kardec faz o seguinte questionamento, o conhecimento do espiritismo, exerce alguma influência, sobre a duração maior ou menor, da perturbação, como a gente viu aqui, nós sermos espíritas, conhecermos tudo isso, isso influencia alguma coisa, nesse desencarne, nessa perturbação, que o espírito vai sofrer, e olha a resposta, uma grande influência, pois o espírito, compreende antecipadamente, a sua situação, mas, a prática do bem, e a pureza de consciência, são o que exercem, maior influência, não basta, nós conhecermos isso, é claro, que nós, antecipadamente, compreendermos, que nós vamos desencarnar, que os nossos entes queridos, vão partir, é fundamental, porque a gente vai realmente, se nortear, a gente vai saber, a gente vai perceber, às vezes, uma situação, que os nossos irmãos, que desconhecem, essa realidade, vivenciam, de difícil, de como o Austin falou, de voltar para casa, de querer conversar, e ninguém ouve, isso acontece, é o que mais acontece, é claro, é claro, que nós vamos, ter esse conhecimento prévio, mas, a prática do bem, e a pureza de consciência, é que vão ser fundamentais, para a gente, passar ou não, por essa perturbação, porque, se a gente compreende, que a gente não é daqui, quando a gente desencarna, a gente vai compreendendo, adianta ficar, querendo levar, porque a gente não leva nada, as únicas coisas, que nós vamos levar, são os atributos da alma, é a inteligência, são os sentimentos, são as inferioridades, ou as virtudes, que a gente tem, isso é nosso, e ninguém nos tira, não tem ferrugem, que corroa isso, isso é nosso, isso é propriedade, do espírito, praticar o bem, como disse o Austin, não é, só, ah, só porque a gente é espírita, a gente não vai passar, não, nós, com esse conhecimento aqui, temos que trabalhar, sem o nosso desapego, né, o desapego, não só material, mas o desapego também sentimental, porque dói para nós, é claro que nos causa dor, nos causa tristeza, saudade, quando um ente querido nosso se vai, claro, que o espírita sente saudade, que o espírita não é frio, é claro, que o espírita chora, é claro, nós somos humanos, mas nós não nos desesperamos, porque a gente compreende, compreender é fundamental nesse processo, entender que nós vamos continuar, que os nossos afetos, e também os nossos desafetos, não vão se perder com esse processo da morte, é importante para nós isso, essa prática do bem, esse amor ao próximo, esse amar aos inimigos, é muito importante para nós, é isso que vai fazer a diferença, E aí vem aqui, um comentário de Kardec, que é um pouquinho extenso, mas dá tempo da gente, eu vou ler alguns trechinhos aqui, que é de fundamental importância, para a gente completar, e fechar a palestra de hoje, no momento da morte, tudo a princípio é confuso, a alma necessita de algum tempo, para se reconhecer, sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem, que saísse de um sono profundo, e procurasse compreender, a sua situação, a lucidez das ideias, e a memória do passado, lhe voltam, à medida que se extingue, a influência da matéria, de que se desprendeu, e que se dissipa, essa espécie de nevoeiro, que lhe turva os pensamentos, a duração da perturbação, de após morte, é muito variável, pode ser de algumas horas, como de muitos meses, e mesmo de muitos anos, anos, porque para nós, a gente fala anos, dez anos é pouco, mas o tempo, para a espiritualidade, é diferente, nós somos eternos, então o tempo é contado, então o espírito pode, no nosso tempo, anos, ficar ali, preso àquele corpo, já desencarnou, há muitos e muitos anos, mas ainda, continua ali, presenciando aquilo ali, o tempo todo, ligado ali, àquela matéria, aqueles em que é menos longa, são os que se identificaram, durante a vida, com seu estado futuro, porque então, compreendem, imediatamente, a sua posição, esse fenômeno, não, essa perturbação, apresenta, circunstâncias particulares, segundo o caráter, dos indivíduos, e sobretudo, de acordo, com o gênero de morte, nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, ferimentos, o espírito, é surpreendido, espanta-se, não acredita, que esteja morto, e sustenta, teimosamente, que não morreu, como a gente viu aqui, quando a gente desencarna, a morte, é a destruição, do envoltório físico, grosseiro, mas o envoltório, perespiritual, acompanha o espírito, então, por isso, que ele realmente, acha que está vivo, acha que não morreu, porque ele tem ali, o seu perespírito, não obstante, ver o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende, que esteja separado, procura as pessoas, de sua afeição, dirige-se a elas, e não entende, porque não o ouvem, esta ilusão, mantém-se, até o completo, desprendimento, do espírito, e somente então, ele reconhece, o seu estado, e compreende, que não faz mais, parte do mundo, dos vivos, esse fenômeno, é facilmente explicável, surpreendido, pela morte imprevista, o espírito, fica aturdido, com a mudança brusca, que nele se opera, para ele, a morte, é sinônimo, de destruição, de aniquilamento, ora, como continua a pensar, como ainda, vê e escuta, não se considera morto, é o que aumenta, a sua ilusão, e o que aumenta, a sua ilusão, é o fato, de se ver, num corpo, semelhante, ao que deixou na terra, cuja natureza etérea, ainda não teve tempo, de verificar, ele o julga, sólido e compacto, como o primeiro, e quando se chama, a sua atenção, para este ponto, admira-se, de não poder, apalpá-lo, é aquela situação, que todo mundo, aqui já deve ter assistido, do ghost, que lá, naquela, quando ele foi assassinado, que ele passou, por aquele processo, ali naquele beco, que ele foi, né, assassinado, o corpo, morreu ali, foi destruído, e ele se vê, imediatamente, ele olha, para aquela situação, e ele está vendo ali, ele tenta falar, com a namorada, não consegue, exatamente, aquela situação, porque ali, o perispírito, se desprendeu, quer dizer, se desprendeu, não, ali foi, né, a morte violenta, foi uma morte violenta, o espírito, sai da matéria, ele perde, a vida orgânica, ele sai, mas ainda vai continuar, com aquela perturbação, até que ele entenda, que ele desencarnou, que até então, ele fica ligado, né, e aquela perturbação, ali, vai durar, até enquanto, aquele perispírito, ainda está ligado, ali, aquele corpo, então, esse desprendimento, vai acontecendo, e tanto que, no final, lá do filme, né, não vou estragar, aqui, todo mundo já viu, então, eu posso falar, o final do filme, né, no final, ele consegue, compreender, a sua situação, consegue, se comunicar, através de uma média, que, a princípio, era uma charlatã, fazia aquilo, por divertimento, depois, ela vê que é sério, né, tanto que, ela se assusta, porque ela começa, realmente, a ouvir e falar, é aquele processo, é um dos filmes, que, até hoje, retrata, com muita fidelidade, embora, não seja um filme espírita, ele retrata, ali, com muita fidelidade, realmente, a situação, que acontece, quando a gente desencarna, ali, no caso, com a morte violenta, assemelha-se, esse fenômeno, ao dos sonâmbulos inexperientes, que não creem estar dormindo, para eles, o sono, é sinônimo, de suspensão, das faculdades, alguns espíritos, apresentam, essa particularidade, embora a morte, não os tenha colhido, inopinadamente, vê-se, então, o espetáculo, singular, de um espírito, que assiste, aos próprios, funerais, como as de um estranho, deles falando, como de uma coisa, que não lhes dissesse respeito, até o momento, de compreender, a verdade, a perturbação, que se segue, a morte, nada tem, de penosa, para um homem, de bem, é calma, e em tudo, semelhante, ao que acompanha, um despertar, tranquilo, para aquele, cuja consciência, não está pura, é cheia de ansiedades, e de angústias, por isso, que a gente teme muito, porque nós, já passamos, por esse processo, de morte, de encarne, desencarna, muitas, e muitas, e muitas vezes, só que nós, quando desencarnarmos, vamos nos deparar, com a nossa própria consciência, não vai ter, lá, aquela história, de tribunal, divino, onde Deus, vai estar lá, sentado, com aquela toga, de juiz, julgando um, julgando o outro, isso não existe, isso é uma alegoria, é totalmente alegórico isso, o que vai existir, na verdade, é esse confronto, com a nossa própria consciência, quando a gente desencarna, depois que a gente passa, por esse período, aí, de perturbação, a gente vai ter, a gente vai ter plena consciência, da vida que a gente acabou de ter, das vidas passadas, e aí, a gente, muitas vezes, vai realmente, achar muito ruim, a nossa situação, não porque alguém, vai nos julgar, mas porque nós mesmos, vamos ter consciência, do tempo que nós perdemos, valorizando coisas, que não tinham valor, deixando as coisas importantes, de lado, isso é muito penoso, para nós, é esse tribunal, aí, que todos nós, vamos ser submetidos, é o tribunal, da nossa própria consciência, é isso, que vai contar, qual o bem, que a gente fez, qual o bem, que a gente deixou de fazer, qual o mal, que a gente, continuou praticando, é isso aí, é isso que dói nós, essa deparação, essa confrontação, com a nossa própria consciência, e nem sempre, a gente vai, gostar do que a gente vê, né, mas nem tudo está perdido, porque se a gente, não conseguiu numa, vamos trabalhar, no plano espiritual, já trabalhando, nos desenvolvendo, para a gente poder voltar, e resolver as questões, né, nos casos, de morte coletiva, observou-se, que todos os que pereceram, ao mesmo tempo, nem sempre, se reveem imediatamente, na perturbação, que se segue a morte, cada um, vai para o seu lado, ou só se preocupa, com aqueles, que lhe interessam, né, nós tivemos, esse processo aqui, na nossa cidade, nessa região, da morte coletiva, quantos, e quantos irmãos nossos, desencarnaram, muitos, muitos, muito mais, do que foi divulgado, né, muito mais, muito mais, número muito maior, então, foi realmente, um desencarne coletivo, mas, a situação, de cada espírito, que desencarnou, é própria, depende, do seu entendimento, depende, do seu apego, depende, do que valorizava, por isso, que é importante, para nós, todos os, todos os dias, da nossa vida, todo dia do ano, né, a gente costuma, agora, no final do ano, fazer aquela arrumação, né, de fazer a gaveta, dar, dou as coisas, nós precisamos fazer isso, não só no final do ano, mas nós precisamos fazer isso, todos os dias, faxinar as nossas gavetas mentais, observar realmente, o que que a gente anda pensando, o que que a gente anda sentindo, e isso, não tem data determinada, para a gente fazer, isso é sempre, é um trabalho, é uma dedicação, que nós temos que ter, porque é importante isso, para nós, e para também, os que convivem com a gente, né, então, fica aí, é, o espiritismo, que nos auxilia, nos esclarece, nos estimula, essa fé raciocinada, não é porque está escrito aqui, ou porque alguém disse, que tem que ser aceito, não, tem que ser analisado, por cada um, se acha que isso é válido, que está de acordo, ótimo, mas não é só conhecer, conhecer é muito bom, nós temos os recursos, aqui ao nosso alcance, mas se a gente não colocar isso aqui em prática, não vai adiantar de nada, né, obrigada a todos, e boa noite.